Bom, vamos falar agora do Palmeiras, o time do nosso Rodolfo II, que retornou aos treinos nesta terça. As informações do Verdão com ele, o nosso treinador Osmar Garrafa. É isso, Michelle. Aconteceu nesta terça-feira à tarde a reapresentação dos jogadores do Palmeiras depois da derrota no Clássico para o Santos no último final de semana. Foram dois dias de folga e hoje, na reapresentação, o time do Palmeiras dedicou todo o seu trabalho à parte física. A atividade foi aberta aos jornalistas, mas nenhum atleta concedeu entrevista coletiva. Com a derrota para o Santos no final de semana, o Palmeiras fica agora a 12 pontos do líder Corinthians. O sonho do título ainda não está abandonado, mas por aqui todos sabem que a missão é muito complicada. Além de vencer seus compromissos, o Palmeiras fica na torcida para tropeços de Corinthians e Santos. O Palmeiras terá 10 dias para trabalhar até a próxima partida, que vai acontecer no próximo dia 12, contra o Bahia, no estádio do Pacaembu. O Allianz Parque estará cedido nessa data para um show e por isso o jogo já está confirmado para o estádio municipal. Os jogadores hoje realizaram apenas uma atividade física no último final de semana, depois da entrevista coletiva do técnico Cuca Michele. Muito se comentou que o treinador poderia repensar a sua permanência no clube. Ele tem contrato até 2018, mas ontem Cuca fez questão de afirmar que no que depender dele, ele permanece no Palmeiras até o final do seu contrato. Finalizando para a partida contra o Bahia no próximo dia 12, serão 10 dias de treinamento intensivo. E claro que o técnico Cuca é muito cedo ainda para que ele possa definir a equipe. Mas o que se sabe é que ele já tem duas novidades, o Edu Draceno e o Egídio, que cumpriram suspensão automática, estão à disposição, retornam à equipe. E por outro lado, Mike e Luan receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos para esse compromisso. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. O Celso, eu gostei de ver o Mina treinando. O Mina está treinando bem, está fazendo o mesmo exercício físico dos outros. E ele faz falta. E ele faz falta para o Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, tomou um gol de cabeça do Ricardo Oliveira. Se o Mina tivesse ali, teria tomado? Eu acho que não. E olha, ele está treinando pesado, treinando na areia, né? Treinar na areia é ruim. Você tem que forçar a musculatura bastante, né? E ele está forçando e está voltando. Aos poucos, o Palmeiras vai se acertando. Infelizmente, não deu certo. E o Zé Roberto Guimarães esteve aqui domingo, no Mesa Redonda. E eu perguntei para ele, Zé, por que não deu certo? Não estão dando certo os investimentos feitos no futebol hoje. E no seu tempo dava. Da Rick's Music, né? Quando ele esteve lá no Corinthians. Ele falou assim, olha, eu não posso falar da minha parte. Mas deixou claro que é por causa desse negócio de empresário. Olha o Mina ali, olha o Mina passando. Aí é o William Biguade, passou ali atrás o Mina. E muito legal, olha, Tietê. Está lá o pessoal treinando. O Keno. E aí, olha. Nossa, isso deve fazer um bem, não Keno. Olha o Mina lá, olha o grande Mina. Encostado no paredão, olha lá. Dança, Mina. Dança, Mina. Olha o Mina. Cai! Olha todo o charme dele. Olha, olha. Desengonçado, né? Parece aquele Zé Urubu, né? Aquele Zé Urubu do desenho. 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 Aquele Zé Urubu do desenho.